Tá cheio de peixe morto no rio, gente. Não dá pra gente pescar hoje. Você que tá assistindo, galera, comigo, esse vídeo aqui, te peço de coração mesmo, se você tiver influência, mostre esse vídeo para as autoridades, né? Mande pro seu vereador aí que tá te pedindo voto agora, o seu futuro prefeito que tá te pedindo voto agora, entendeu? Mande dos jornais que tem em Goiânia, pra que eles vejam isso. Olha aqui, vou pegar uma piaba aqui agora. Olha aqui. Olha aí. Olha aí. Olha o tamanho dessa piaba morta. Mortinha, essa aqui acabou de morrer agora. Ó. Não consegue oxigenar. Tá morrendo por falta de oxigênio, a água tá contaminada. Olha ali, ó. Ó, olha aí. Vou pegar a outra. Olha aí. Os lambari morreu tudo. Lambari do rio Capivara morreu tudo. Rio Capivara, galera, ó. Galera, isso aqui, ó, tem que ser levado para as autoridades. Olha lá pra você ver os peixinhos morrendo, ó. Rio Capivara, acima da represa da Maralina. E lá embaixo, gente, tem um monte de gente pescando, tomando banho, nessa água contaminada. Vocês podem escutar daqui do meu vídeo aqui, vocês veem o ronco do motor do Jet Skate, tá vendo? A água suja aí, ó. Olha lá. Aqui você lá desfoca um pouquinho mais as piabas pedindo pra respirar fora, tá vendo? Não tem oxigênio na água. Alguma coisa tá contaminando. Aquela piaba lá já morreu. Olha o tamanho da piaba. Você que tá comendo um peixinho aqui da Maralina. Não come não. Não come não que tá contaminado. Tá difícil aqui, viu? Então, gente, eu fico muito alegre, viu? Nossa, tá quase chovendo aqui em Goiânia. Mas é só uma nuvem. Não sei nem de onde eu acho que veio esse chuvisco aqui. E começou a chuviscar na Lagoinha, eu vi, sabe? Mas já praticamente já parou também. E só um vestígio, só de chuva, só. Tá complicado, galera. Tá quente aqui em Goiânia. Tá muito quente. O pessoal tá queimando tudo em volta, tá vendo lá? Tudo queimado, né? Você entra na propriedade dessa aqui pra pescar aqui. Até que esse aqui eu conheço ele. O Divino. Eu tinha uma horta aqui perto, aqui assim. E a gente sempre conversava aqui. Ele tava sempre aqui arrumando essa cerca aqui da frente aqui. Então ele me liberou pescar aqui algumas vezes aqui. Na represa aqui. Mas eu quase não pescava. Eu só trabalhava demais na horta lá. Então, acabava deixando pra depois. E hoje eu vim pra cá, pra esse lado aqui, galera. Pra tentar, né? Fazer uma pescaria num lugar diferente. Porque tá complicado, viu, gente? Ficar longe do lago tá complicado. Eu vou acabar tendo que voltar pra lá. Porque não tem aonde pescar. Não tem, né? Pra pescar num lago esse aqui, ó. Você tem que ter permissão. Tem outra aqui embaixo, ó. Esse pessoal daqui eu não conheço, não. Esse aqui eu não tenho... Não tem permissão pra pescar nele, não. Tá vendo? Não pode nem entrar aí, não. Que é perigoso, né? De lá o cara vê a gente pescando na lagoa dele. E solta o tiro na gente. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Ver se compensa a gente pescar por aqui. Eu tava querendo mesmo era ir ali no corgo do capivara. Ver se eu pegar uma estilapa lá. Mas eu acho que eu vou acabar indo lá mesmo. Acho que aqui não vai compensar, não. Vou dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada lá. Vamos descer e vamos olhar. Eu resolvi pescar lá no corguinho mesmo. Porque lá no corguinho corre o riso da gente pegar uma estilapa lá e uns piaus lá. Eu quero mostrar uma paisagem nova pra vocês, né? Local de pesca lá. Eu ainda não fui nele, mas eu sei que tem piaus. E... Lambarinho dele, estilapa. Basta a gente ter sorte, né? Como não choveu ainda, galera, eu tô indo sem isca, sabe? Só como quiserinha mesmo. E uma raçãozinha de coelho. E eu quero ver se eu arrumo umas minhoquinhas lá na beira, sabe? Pra arrumar umas minhoca lá, a gente não vai ter como pescar. Porque... Só na beira do brejo mesmo pra arrumar umas minhoquinhas. Porque pensa num tempo seco. As minhocas sonam tudo. E aqui é assim, galera. Tem que... Acabar invadindo uma propriedade de alguém. Não tem jeito. O que que acontece? O rio... Tá lá embaixo. O rio Capivara, né? Desse lado de cá aqui eu não sei quem que é o dono aqui. Mas do lado de lá... Eu sei que é um senador... Da República Federal aí. Que eu sei que lá em cima... Tá vendo? Lá em cima é uma pista de pouso de avião. Camarada só vem pra cá de avião. Só o senador aí. Pega, decola lá naquela montanha lá. Tá vendo? Lá em cima lá. Pega, decola lá e vai direto pra Brasília. Volta e tal. Faz as farras dele aí. Né? Então e a gente vai descer aqui ó reto. Aqui o pessoal tá ajeitando aqui pra plantar. Né? Esse ano. E a gente vai pegar reto aqui assim. E ver se acha o riozinho lá o... Capivara que tá nas propriedades do pessoal. A gente vê se a gente pega um lambari, uma trairinha... Ou uma tilapa. Ou um piauzinho. Pra gente fazer um fritinho. Infelizmente é assim. Bora lá. Pegar aqui meu baldinho. Tô levando meu baldinho aqui também galera. Pra ver se eu consigo pegar umas piabas pra levar pra casa. Sabe? Comprei até uma redinha aqui. Daquelas de viveiro. Pra colocar elas dentro. Pra manter elas vivas. Pra gente colocar elas lá dentro da... Caixa d'água. Uma tilapinha também. Quero ver se elas reproduzem lá dentro. Levando as duas varinhas de bambu. E é só. Bora torar aqui no meio aqui. Pra ver se... Ninguém vem cá impedir nós aqui. De pescar né galera. Porque o rio... Eu sempre falo. Não adianta a pessoa ficar aí com mimimi. Com raiva. Porque tá entrando na propriedade da pessoa. Tudinho. Mas a pessoa que compra a terra. Né. Ela tem acesso ao rio. Ela não é dona do rio não. Infelizmente você que compra a terra não é dona do rio não. Água corrente. Não tem dono. É da União. Você pode usar. Pra usar você tem que ter a hortoga também. De água. Aqui em Goiânia é muito complicado você pegar água. Pra você usar você tem que pagar. Né. A hortoga de água na prefeitura. Ou na Cineágua. E o rio é de todos. Então vamos tentar lá. Chegar lá sem ninguém vir perturbar a gente aqui né. A gente só quer pescar mesmo. Não vai fazer bagunça nenhuma. E é isso aí. Bora lá. Olha só galera. Essa árvore. Nunca tinha visto dessa árvore não. Com os espinhão desse tamanho não hein. Pra subir nela aí não tem nem como hein. Olha aí. Parece uma árvore de dinossauro. Tá louco. Tamanho dos espinhos galera. Parece uma árvore de dinossauro. Sempre tem esse negócio de... De desbravar. Nossa. Eu tô enganchado aqui. Feio. Que tem de... Carrapicho aqui. Vocês não tem noção galera. Nossa senhora. Tá tudo enrolado. Vai ter que ir no desbravamento mesmo. Ai. Vou ter que fazer uma picada aqui primeiro galera. Deixar minhas coisas ali ó. Pra não poder chegar lá no rio. Aqui já tá. Tarde. Já é umas quatro e tanto. Quase cinco horas. Parece que eu achei galera. Agora resta saber. Como é que tá esse rio aqui. Olha só galera. Achei o rio. Que trabalheira foi chegar aqui. Achei o rio. Agora é achar um lugar pra pescar nele. Tá muito fechada a mata. E quando ele enche ele joga água pra ali mesmo. Ele joga água por cima aí ó. Vamos procurar pra ali um lugar melhor de pescar aqui. Agora a gente tem que achar um poço. Galera. O rio tá contaminado. Olha lá pra você ver. Tá vendo ó. Ó a piaba morta. Ó as outras ali ó. Puxando o fôlego. Tá vendo o tamanho das piabas. Tá morta. As piabas ó. Tá vendo o que eu falo pra você pescar aqui em Goiânia. Outra que é complicado. Olha a cor dessa água galera. Eu vou limpar aqui. Vou mostrar pra vocês aí direitinho. Mas olha só os peixinhos. Tudo pedindo pra respirar em cima. Tá vendo? Morrendo. Ó a piabinha morta lá ó. Ó a piaba morta lá. Tá vendo? Meu Deus do céu. Quase que eu peço um estranho aqui. Pega o lambariê contaminado. Com água contaminada aí. De alguma coisa matando os peixes. Isso aqui ó. Tem que ser levado pras autoridades. Olha lá pra você ver os peixinhos morrendo. Rio Capivara. Acima da represa da Maralina. E lá embaixo gente. Tem um monte de gente pescando. Tomando banho. Nessa água contaminada. Vocês podem escutar daqui do meu vídeo. Aqui vocês veem o... O ronco do motor do Jet Skate. Tá vendo? A água suja aí ó. Ó lá. Aqui você lá desfoca um pouquinho. Mais umas piabas pedindo pra respirar fora. Tá vendo? Não tem oxigênio na água. Alguma coisa tá contaminando. Aquela piaba lá já morreu. Olha o tamanho da piaba. Ali já era um frito. Já que eu ia comer. Ia passar mal e morrer. É isso que eu falo galera. Que a contaminação aqui é terrível. Por isso que eu gosto de pescar. Só no João Leite. Entendeu? Porque no João Leite. Lá todo dia a água é testada. Entendeu? Se tiver imprópria pros peixes. Tá imprópria. Própria pro consumo. Não tem como galera. Olha aí pra você ver como é. Júliação. Galera. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui. Compartilha esses vídeos aí com seus amigos. Com as autoridades. E mostra esse vídeo pro pessoal. Olha aí pra você ver. Os peixes morrendo no rio Capivara. Acima da Maralina. Olha lá. Piabinha não fica de jeito aí não. Olha o tanto. Ah né hein cara. Isso aqui é de fazer o ser humano desistir mesmo de tudo. Olha aí. Olha o tanto de piabinha. Olha lá aqui carduminha de piabinha. Tudo quase morrendo. Isso aí vai morrer tudo hoje. Olha só galera. Olha só. Não é só uma não. Tem um monte aqui morto aqui galera. Olha. Meu Deus. Olha só o tamanho dessa piaba galera. Vou pegar ela aqui. Pra vocês verem. Vou ter que me segurar aqui nesse pau aqui. Olha só galera. Olha o tamanho dessa piaba. E tem mais né. Não é só essa não. Essa água eu não sei que cheiro que tá. Mas tá um cheiro estranho. Quero ver se eu dou conta de pegar as outras aqui. Olha o tamanho dessa galera. Que eu vou pegar agora. Consegui. Olha o tamanho dessa. Olha o tamanho dessa. Olha a boca dela hoje que tá. Olha a boca dela galera. Tá inchada ó. Olha aqui galera. Olha pra você ver. Eu só queria. Vim hoje. E pescar um lambarizinho. Uma tilapinha. Fazer frita. Mas o que que eu encontro? Isso aqui é uma tristeza. Eu não queria tá fazendo isso aqui não. Olha só a boca dessa. Dessa. Piaba. Como é que tá. Tanto que tá isso. Parece que tá inchada. Tipo uma mutação que tá na boca dela. Tá vendo? Essa outra tá do mesmo jeito ó. Olha só como é que tá a boca dela. E as outras tão tentando. Sobreviver. Tava aqui na. Tava aqui na beirinha do. Do mato aqui ó. Apareceu mais outra aqui ó. Olha aí. Mais uma. Tá vendo? Olha aí. Só aqui nesse pedacinho aqui. Eu achei uma, duas, três, quatro. Piaba e uma tilapa. Aí tem mais duas ali que eu não consegui tirar ó. Tem mais duas ali. Eu tô vendo mais um ali pra cima ali. Ih. Olha lá. Tá descendo mais. Olha. Tem bagre também galera. Os bagres tão morrendo. Tá cheio de peixe morto na beira do rio. É complicado né galera. Falar um negócio pra você. Eu mesmo não sei o que eu faço. Porque isso aqui. Tinha que ter. Alguém pra olhar né. Pra pelo menos falar com o cara. Falar. Cara. Você tá jogando coisa errada no rio. E tá. Né. Matando os peixes. Olha lá. Nossa. Eu tô vendo ali do outro lado ali. Cara. Eu não sei se eu entro na água. Eu não sei se eu entro na água. Eu vou ter que entrar na água. Ah. Meu Deus do céu. Aqui é fundo. Não. Não é fundo não. Pessoal. Eu não sei o que falar pra vocês não. Não sei. Só sinto uma tremenda tristeza de vir. Esse corguinho aqui. Ele é bom. Ele é limpo. Mas olha o que eu encontro. Olha. Olha a sacanagem. Peixe morto. Por envenenamento. No rio Capivara. Isso aqui galera. Tem que chegar no jornal da nossa cidade. Tem que chegar no jornal da nossa cidade. Porque isso aqui é uma coisa que interessa a todos. Isso aqui ó. Peixe morrendo. No rio Capivara. Interessa a todos. Porque é um dos rios que abastece o rio Meia Ponte. Para que seja. Que seja capaz. O rio Meia Ponte seja capaz de fornecer toda a água que a gente precisa em Goiânia. Então galera. Vocês que. As vezes devem ter mais conhecimento que eu. Mais amizade que eu. Porque eu não tenho. Não tenho. Como é que fala. Não tenho. Influência para isso. Mas galera. Faça esse vídeo chegar ao nosso jornal. De Goiânia. Faça chegar ao jornal de Goiânia. Né. Aos órgãos responsáveis de Goiânia. O rio Capivara está. Morrendo. Está matando os peixes. Entendeu. Por envenenamento. De algum produto químico. Entendeu. Tem algum produto químico na água do rio Capivara. Que abastece o rio Meia Ponte. Que está matando os peixes. Olha aqui. O tanto de peixe na minha mão. Aqui ó. Olha aqui ó. O tanto de peixe. E eu vou entrar na água aqui galera. Para vocês verem. Porque eu não estou de brincadeira. Eu não estou falando nada. Eu vou dar um jeito de entrar na água aqui. Porque eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Vamos ter que. Entrar na água. Não tem jeito. O rio está super baixo. E eu vou mostrar para vocês agora a gravidade. Disso aqui galera. Eu vou ficar muito esperto aqui com. Com. Água. Mas olha aqui para vocês verem. Olha só o tanto de lambaria que está aí galera. Está vendo aí ó. Olha o tanto de lambaria que está aqui ó. Pelejando para respirar. Né. Aqui tem mais três mortos aqui ó. Três lambaria mortos aqui. Lá tem mais uns dois. Lá tem mais um lá. Está vendo? Vou chegar pertinho para vocês verem ó. Aí está vendo? Olha o tanto de lambaria morto. E para cá para cima tem mais ó. Para cá para cima tem mais ó. Ali ó. Peixe morto ali. Peixe morto. Aqui é o tanto de peixinho aqui tentando respirar. Lá tem peixe morto também. Aqui tem mais dois ó. Que era tudo peixinho que eu poderia estar pescando hoje. E fazendo um fritinho dele aqui. Mas não. Está tudo morto. Tudo morto os peixes. Lá para cima na curva deve ter mais galera. Ali ó. Eu estou vendo mais morto ali. Ali no canto. Então galera. Faça esse vídeo aqui chegar. É o nosso jornal de hoje. Né. Da capital de Goiânia. Seja qualquer ele. Qualquer jornal que seja galera. Olha aqui. Galera. Eu vou falar uma coisa para você. Aqui é cheio. De fauna. Entendeu? Fauna. O que eu estou falando? É espécies de veado. Espécie de tatu. Porkspin. Gambar. Rato. Qualquer coisa aqui. Beba água galera. Vai vir. Beber água. Aqui nesse rio hoje. Olha ali ó. Olha aí. Olha o tanto de lambari aí. Olha o tanto de lambari. Está vendo? Tudo morrendo. Tudo morrendo. Aqui debaixo ali. Também está cheio. Até agora não encontrei nenhum peixe grande. Porque não tem peixe grande aqui. Né. Mas peixe pequeno. Tem muito. Para cá está mais profundo. E eu não vou descer não galera. Porque. Vamos ver aqui como é que está. Olha aí. Olha o tamanho dessa piada. Olha o tamanho dessa piada. Toda vez. Aqui em Goiânia é essa mesma história. Água contaminada. Matando os peixes. Do rio Capivara. Do rio Meia Ponte. Né. E quase não tem água galera. Quase não tem água. O rio está bem baixo mesmo. Olha o que está comendo. A água está nas minhas canelas. E aqui tem mais peixe. Morto. Olha o tanto de lixo. Lixo. Mais lixo. Mais lixo. Mais lixo. No nosso rio. Ali tem mais piabinha morta. Ali. Ai ai. Está cheio de peixe morto no rio gente. Não dá para a gente pescar hoje. Você que está assistindo galera. dos jornais que tem em Goiânia. Para que eles vejam isso. Olha aqui. Vou pegar uma piaba aqui agora. Olha aqui. Olha aí. Olha aí. Olha o tamanho dessa piaba morta. Mortinha. Essa aqui acabou de morrer agora. Olha. Não consegue oxigenar. Está morrendo por falta de oxigênio. A água está contaminada. Olha ali. Olha. Olha aí. Vou pegar a outra. Olha aí. Os lambari morreu tudo. O lambari do rio Capivara morreu tudo. Morreu tudo contaminado. Eu não sei o que que soltaram na água hoje. Hoje é dia 28 de sábado. O mês de setembro. Em Goiânia gente. Rio Capivara. Acima da Maralina. Fazenda Maralina. Olha aí. Lá embaixo está cheio de gente. Tomando banho. Tem alguns ainda que pegam água até do lago para cozinhar. Uma gotinha dessa água aqui. Que vai na boca. Ou no olho. Você pode ter sérios problemas. Sérios problemas de saúde. E eu vou sair daqui também. Antes que me cause algum também. Vamos lá. Vou sair daqui. Olha aqui galera. Eu sempre para onde eu vou pescar. Eu sempre levo de 2 a 4 litros de água dessa. Como eu ando muito. Eu me desidrato muito. E eu sempre levo a água mineral. De casa. Sabe? Porque eu não confio. Eu não bebo água de onde eu pesco aqui em Goiânia. Eu não bebo. Porque eu sei que pode estar contaminado. Então eu sempre trago. Vocês que estão comendo peixinho aqui do rio Capivara. Não come não gente. Porque está contaminado. Os peixinhos estão tudo morrendo. Então galera. Vocês devem conhecer mais que eu. Eu não sei o nome dele. Mas tem um senador. Acho que é senador. Ou é deputado estadual. Que mora aqui. Do lado do rio Capivara. Está vendo? Ele tem propriedade aqui. O gado dele bebe água aqui. E ele vai sair de helicóptero ali agora. Entendeu? Tem a pista de pouso para avião. Que fica ali no alto daquela serra ali. E eu acho que ele vai sair de helicóptero aqui agora. Então vocês cobra dele também. Porque ele tem influência para achar quem é que está contaminando a água aqui. Do lado da fazenda dele. Que passa dentro da fazenda dele. Vamos compartilhar aí. Até chegar nesse político. Para que ele possa resolver essa situação para nós. Já que não deu para a gente pegar. Na barilha. Vamos pescar. Limão. Olha lá. Vai decolar o avião. O helicóptero. Cadê? Está quase decolando galera. Ele mora aqui. Está decolando galera. Olha lá. Olha lá. Está vendo? Acabou de decolar. É só pegar. E pedir para ele ajudar nós galera. Foi embora o senador. Ou é deputado estadual. Não sei. Vamos ajudar ele. A encontrar esse vídeo aqui. E tomar providências galera. Eu vou me despedir de vocês aqui. Vou contar com vocês. Entendeu? Vou contar aqui com vocês aqui. Para espalhar esse vídeo aí. Aqui em Goiânia. Nos jornais. Com as pessoas que você conhece. Para poder alertar as autoridades. Porque você pode estar comprando alimento aí na feira. Com essa água contaminada aqui. Que elas são irrigadas com ela. E eu sei que tem alimentos aqui nessa beira do Capivara. Que são irrigados com essa água. Então. Gente. Tomem cuidado. Manda esse vídeo aqui para o jornal. Para quem mexe com água aí. Qualquer coisa. Eu não sei quem quer. Mas um órgão de Goiânia tem que vir fiscalizar as empresas que estão na beira do rio Capivara. Em Goiânia. E em Nerópolis. Vou ficar por aqui. Até a próxima. Sentimento de tristeza mesmo. Vim pescar hoje. Ficar de boa na beirinha do rio. Só comer um fritinho de lambarizinho. Infelizmente não vai ter jeito. Porque a ação do ser humano. Degrada tudo. Acaba com tudo. Acaba com tudo. Acaba com os rios. Acaba com as matas. Acaba com tudo galera. E vocês sabem né. Eu vou pescar nos locais onde dá para pescar. Até mais. Até a próxima.